Mensagem de Christine Day e Pleiadianos, novembro de 2017. Olá, o ritmo energético em nosso planeta continua percorrendo um caminho acelerado e estou descobrindo que os Pleiadianos estão trabalhando comigo mais perto do que antes. Eu recebi instruções específicas para interagir dentro dos portais de comunicação em nossas terras, fazendo ajustes energéticos profundos. Há tanto a ser feito neste tempo crucial na Terra, e novembro está se moldando para ser um mês-chave fundamental para mais mudanças multidimensionais dramáticas. Estou soltando enquanto continuo a seguir minha guiança ao experimentar minhas comunicações com os Pleiadianos aumentarem em forma. Encontro-me em um constante engajamento energético de transformação com eles durante este período. Através de uma série de interações de comunhão transformacional, estou sendo forjada, transformada através de uma comunhão de amor. Sugiro fortemente que você se comprometa com o potencial crescente de energia que as forças naturais nos trazem. Essas forças puras trarão a você uma integração mais profunda da energia multidimensional que está se realinhando com todos nós. Simplesmente deite-se na Terra com as palmas das suas mãos conectadas com a Terra e solte. Receba a força poderosa dos raios energéticos do Sol e traga-os para o seu coração. Abra-se para a essência do vento e receba a energia transmitida pelos elementos da água. Essas energias juntas foram feitas para nos dar suporte em nossa transição e para nos apoiar a integrarmos energeticamente essas novas mudanças elétricas que estão em progresso em nossos sistemas. Os pleiadianos continuam a me lembrar da importância de todos nós respirarmos conscientemente, de diminuirmos o ritmo de nossa vida. Cada momento espelha um aspecto do nosso sagrado interno ao escolhermos alinhar nossa consciência com o momento. Nós escolhemos conscientemente receber o novo padrão de luz que deve começar a entrar em nosso planeta em novembro. Este padrão é feito para ser absorvido dentro das nossas células, expandindo a consciência. Continue a usar a respiração consciente e traga a sua atenção para dentro do seu coração ao respirar. Essa diminuição de ritmo desenvolverá uma nova conexão interna mais profunda e completa com o seu coração. Conforme um padrão de luz começa a expandir a nossa consciência, Todas as coisas sagradas começam naturalmente a ficar mais acessíveis dentro dos nossos corações. Lembre-se, você é aquele por quem tem esperado. Continua a sustentar a plataforma para cada um de vocês nessa poderosa conjuntura. Amor e bençãos. Cristin, mensagem dos pleiadianos. Amados, nós os saudamos. Vocês têm o potencial para renascer através das mudanças que se aproximam durante este mês de novembro. É a sua hora de renascer conscientemente. De expandir a sua conexão sagrada dentro do seu coração e abrir-se como uma flor ao sol. Abrir-se como uma flor na luz. A energia no planeta deve acelerar-se fortemente durante novembro. As energias que estão emergindo em seu planeta estão criando um padrão de luz fluindo e brilhante, Que é feito para reabrir um nível da sua consciência. Simultaneamente, o centro magnético da sua Terra mudou para sustentar uma forma diferente de criação multidimensional. Esse processo está criando uma mudança de perspectiva dimensional em sua consciência. Isso deverá habilitar você a testemunhar as situações de forma diferente em seu mundo. A ser capaz de perceber a mudança da luz da verdade consciente dentro de si. Não se surpreenda se você, de repente, simplesmente saiba uma verdade que nunca antes não compreendeu ou viveu. As células do seu coração refletirão este novo padrão, Trazendo a cada um de vocês que estão prontos um senso do novo ao viver a vida. Está a reconexão à clareza. A verdade é um estado de lembrança da sua própria essência nascerá em você abrindo uma série de reflexos de luz que emanarão do Sol para dentro do seu coração. Então, é essencial que você procure os raios do Sol e mova sua atenção, conscientemente, para interagir com a frequência do Sol. Desta forma, através da escolha consciente, você procura a sua própria essência de luz única que está contida nos raios do Sol, criando reunião. Cada um de vocês sustenta uma força de vida única dentro de si, e está a ação de buscar juntar-se aos raios do Sol revela a sua essência de luz a você. Comece um novo realinhamento metamórfico à sua fonte. Esse processo de desdobramento é projetado para expandir e aprofundar seus alinhamentos verdadeiros ao aspecto multidimensional do Eu através do seu coração. Lembre-se que o seu coração é a sua única verdade e o seu único ponto de referência em sua vida, e é através do coração que você receberá o amor da bênção do Eu Superior. Este é um tempo para imediata reconexão, reunião e lembrança. Dentro do seu coração há o espaço ilimitado no qual você pode atuar verdadeiramente em seu mundo em um nível multidimensional, habilitando você para o resto. Nós, os plenadianos, estamos transmitindo energias únicas para abrir o seu campo energético, o que permitirá que você receba os padrões energéticos de luz mais recentes que a membrana da videira sagrada está filtrando para você. É a sua hora de receber por escolha consciente. As células do seu coração reconhecerão esses padrões de despertar e absorverão prontamente a essência da luz fluida que está contida nesses padrões. Vocês têm a sua estabilidade através do seu coração e do suporte da membrana da videira sagrada enquanto ela continua a sustentar uma plataforma poderosa e estável para todos vocês. Há um desenvolvimento e uma produção contínuos de modos de dar mais suporte a vocês durante todo o seu processo metamórfico, ao que nós chamamos de uma consciência de luz diamante sendo ativada durante este mês na Terra. Essa energia da luz diamante facilitará a ação de abertura do seu poder pessoal, permitindo que você escolha conscientemente ações dentro do momento, ajudando você a estabilizar-se através do coração. Este período de tempo trata da escolha por agir dentro do seu coração e deixar ir os velhos hábitos. É a sua hora de reentrar na vastidão do seu coração através da sua participação consciente com os raios do Sol, que refletem a você a sua verdadeira essência de padrões que você é, dentro dos raios de luz. Você receberá a renovação dos padrões fluindo para dentro das células do seu coração, das células do seu corpo. Esses padrões transformam a sua estrutura energética, realinham a marca da luz sagrada que você é. Nós estamos sustentando a plataforma da verdade no planeta para dar suporte à ativação de uma nova transição a ser lançada para aqueles de vocês que estão prontos para receber o seu próprio manto de luz. Na realidade, você é o Um, a luz consciente do seu próprio ser pode agora irradiar esta verdade para toda a humanidade. Nós testemunhamos você, bençãos, os Pleiadianos. Amém.